Mangueira de Neuma e Zica Dos versos de Hélio que honraram meu nome Levo a arte como dom O Brasil em tom marrom Muito prazer! Eu sou Alcione, a negra voz do amanhã. Alô, Mangueira! Vem! Acorde! É a nossa vez! Vem! Vem! Vem comigo! Vamos lá, meu menino! Vem! A maior escola de samba pro planeta! Alô, comunidade! Chegou a nossa hora! Cuidado que a Mangueira vem aí! Oh, Xambô! Já amanheça! E a voz do amanhã de abrador do Maranhão! Trampou de mina, encantados a girar! O divino volta! A filha de toda fé! Sou velho de sua filaria batizada na Zé! Quis o destino! Quis o destino quando o tempo foi mesco! Soltaram a vida aos pés do velho cachoeiro! Mataram o peito a saudade de Moinha! Do reiçada na Zé! São Luís do seu terreiro! É o mar do boi! É o boi de tradição! Tem que respeitar Maracanã! Que faz tremer o chão! Toca tambor de crioula! Vila no mato queixê! Oh, pequena! Veita pra vencer! Vem brilhar no rio antigo! Mostra seu poder de fato! E na flor que não se cheira! Não aceita desacato! Toca tambor de crioula! Vila no mato queixê! Oh, pequena! Veita pra vencer! Vem brilhar no rio antigo! Mostra seu poder de fato! E na flor que não se cheira! Não aceita desacato! Vai provar que o samba é primo do jazz! Fala de amor como ninguém faz! Nas horas incertas! Cura de sabores! Vem com a louca! E por seus valores! Que seja o pilar da esperança! Das coisas que nascem no morro da gente! Samba, tocando e cantando! Se encontram passado, futuro e presente! Vem brilhar no rio antigo! Vem com o corpo de Da canção, perda a voz, orgulho da nação Meu coração tem rainha e não é uma qualquer A reta, homem, que aí vem mulher Verde voz a dinastia, pra honrar meus ancestrais Ali o samba, que morrerá já foi Meu coração tem rainha e não é uma qualquer A reta, homem, que aí vem mulher Verde voz a dinastia, pra honrar meus ancestrais Ali o samba não morrerá jamais Oh, chamou, chamou, chama em ação E a voz do amanhã, já pra dor o maranhão Tambor de mina, encantado, exagerar O divino montar, a filha de toda fé Sobre a pessoa de Maria, batizada, Nazaré Fiz o destino quando o tempo foi maestro Sobrar a vida aos pés do velho cajueiro Guardar no peito a saudade de rainha Do reiçada na rainha, São Luís, o seu terreiro É, com o pago eu vou É, com o pago eu vou É, com o pago de tradição Tem que respeitar a Maracanã Que faz tremer o chão Coloca a tabla de crioula E manda o pato queixer Oh, pequena, feita pra vencer Vem brilhar no rio antigo Mostrar seu poder de fogo E na boca não se cheira Não aceita desacato Guardar a tabla de crioula Fima no pato queixer Oh, pequena, feita pra vencer Vem brilhar no rio antigo Mostrar seu poder de fogo E na boca não se cheira Não aceita desacato Vai, troca que o samba É primo do jazz Vai de amor como ninguém faz Nas horas incertas Pura de sabores Vem com a loura E com seus valores Que seja o pilar da esperança As coisas que nascem do morro da gente Sambando, tocando e cantando Se encontra o passado, futuro e presente Vem brilhar no rio antigo 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 Aqui o samba não morrerá jamais Aqui o samba não morrerá jamais Aqui o samba não morrerá jamais Vem comigo, estação primeira De mangueira! Pé direito, muita sorte!